Senhor! Eu gostaria de que você imaginasse a seguinte situação, vem um belo dia, logo ao amanhecer, você se prepara para dirigir-se de sua casa ao seu trabalho ou local de estudo. Suponhamos ainda, que você, para conseguir isso, utilize um meio de transporte como um carro. Mas, inesperadamente, seu carro não dá ignição, não importando o que faça, não há a menor resposta de seu motor, de modo que seus compromissos cotidianos começam a ficar, temerariamente, distantes. Diante de tal desespero, em que perpassam nuances de seu chefe reclamando de seu atraso, sua prova sendo perdida, dentre tantos outros lapsos prospectivos de sua memória, surge a figura de um mecânico, que coincidentemente para o nexo dessa nossa história, simplesmente ao observar seu veículo, por conhecer com maestria cada uma das peças e engrenagens do motor, consegue prontamente consertá-lo para que nenhum de seus compromissos seja perdido. Não! Esse vídeo não quer falar nem um pouco sobre carros. Você já parou para pensar que um mecânico, como o do exemplo acima, está para o médico, assim como o médico está para o mecânico. Nesse aspecto, imagine viver em um mundo em que, vejam bem, os médicos não conhecem o papel do coração para a manutenção de nosso aporte sanguíneo. Ou seja, caso esse verdadeiro motor parasse de funcionar, como ficaria a homeostase de nossa circulação sanguínea que dá vida ao nosso corpo? Não é à toa que o saber da anatomia é tão importante para a formação médica. Por isso, eu preciso perguntar se vocês sabem quem foi Cláudio Galeno? E como suas contribuições mudaram drasticamente a história da humanidade? Se vocês quiserem saber mais sobre como esse ilustre cientista revolucionou a história da medicina, não saiam daí, que esse vídeo vai ser incrível. Pois bem, só pela introdução, já deu para perceber que um dos motes de hoje é, justamente, a anatomia como um saber imprescindível para o ser humano. Num mundo como o nosso, que enfrentou recentemente a pandemia do coronavírus, essa área do conhecimento, que visa estudar a constituição de nosso corpo, como se ele fosse uma verdadeira máquina composta pelas mais elaboradas engrenagens, está cada vez mais consolidada na prática médica. Afinal, como seria possível consertar um motor de um carro, ou tratar de uma cardiopatia, como fica a analogia, sem ao menos conhecer do que é formado o coração e como ele se relaciona com os demais órgãos do corpo? Portanto, a primeira coisa que tem que ficar clara para os senhores é que, sim, existiu uma época da história da humanidade em que nós tratávamos uma doença do coração sem nem saber o que é o coração. É fácil entender que durante a antiguidade, não eramos, devido a isso, tão bem sucedidos nos mais diversos tipos de tratamento. Porém, tudo isso viria a mudar com o nascimento de um homem chamado de Galeno. Galeno viveu durante o Império Romano, e, acreditem ou não, ele estudou medicina depois de ter tido um sonho em que o próprio Esculapio, o deus da medicina, requeria seus serviços pessoalmente. Enfim, naquela época, a humanidade ainda não conhecia o fascinante interior do corpo humano, de forma que muitos dos procedimentos cirúrgicos e das intervenções terapêuticas que temos hoje não podiam nem sequer ser imaginadas. Galeno nasceu em Pérgamo e, diferentemente de seus contemporâneos, ele dedicava grande interesse pela observação e descrição das estruturas do corpo humano. No entanto, como os costumes e crenças da época não permitiam a dissecção de cadáveres, já que essa prática era vista como profana e condenada pela religião, todo o conhecimento anatômico reunido por ele baseou-se no estudo de animais, em especial, de macacos que, de certo modo, mais se assemelhavam ao ser humano. Isso daqui é realmente muito louco. Imagina viver numa época em que a diversão das pessoas era ir assistir a uma luta de gladiadores no Coliseu, e que existia um revolucionário e até meio insano médico que estudava a dissecção de macacos. Algo, diga-se de passagem, extremamente vital para os saberes que temos hoje. Afinal, Galeno, com esses estudos, conseguiu inferir a primeira vez em toda história de que seria o cérebro o responsável pelo controle do nosso corpo. Seus tratados de anatomia eram tão precisos, que perduraram por mais de um milênio como amplamente aceitos pela comunidade científica. Galeno fora, portanto, ao cunhado como o pai da anatomia moderna e graças a ele, muitas das trocas e concertos das peças do corpo que fazemos hoje se tornaram possíveis. Há relatos, inclusive, de que Galeno conseguia até corrigir com relativo sucesso a catarata, mesmo em uma realidade desprovida da tecnologia de hoje. Sua dedicação à medicina foi tão relevante, que ele chegou a trabalhar como médico do imperador Marco Aurélio. Acho que era mais isso, senhores. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre Galeno, uma importante figura médica. Para outros conteúdos acerca da história da medicina, não deixem de se inscrever aqui no Medtudo, o canal que mede tudo sobre a medicina. Aproveitem para ver essa playlist.